A história de um amor perfeito. Ninguém vai te amar tanto quanto ele. Mentira. Ela não só enganou o meu irmão, como também o humilhou. Um casamento sustentado pelo ódio. Tinha que ser assim, irmão. Sua morte vai ser vingada. Mentira. Você está louco. Louco por você. Uma intriga muda o destino para sempre. Parece lógico perder a cabeça por uma mulher assim. A Mentira. De volta nesta segunda, 15 para as duas da tarde, no SBT. Você está louco.